Me desculpe, sei que você é uma pessoa muito especial, mas fofoquei de você hoje. É, e foi até de propósito. Eu estava falando com Deus quando resolvi falar com Ele a respeito de você. Eu pedi a Ele que te cobrisse de proteção e te fizesse muito feliz. Ele disse para eu não me preocupar e ainda pediu que eu dissesse a você que Ele te ama muito e vai fazer o possível e o impossível principalmente para nunca te ver triste. Pediu ainda para dizer que Ele sabe que às vezes você irá pensar que Ele não está do seu lado ou que você irá questionar o porquê de muitas coisas terem acontecido ou não ter acontecido em sua vida.